Oi, eu sou a Paula César, mentora formada pela Sexta Turma da Tripla. Eu passei 30 anos no mundo corporativo como executiva de recursos humanos. Há oito eu me tornei empresária, tenho negócio de sucesso em varejo, logística e construção civil. Mas meu DNA sempre foi ajudar, ensinar pessoas e negócios a crescer. Em 2020, um profissional de uma cadeia de restaurantes me pediu para eu ser mentora dele. Aí achei mais uma vocação, mais que isso, achei um propósito de vida, que é compartilhar com as pessoas meu conhecimento, devolver tudo de bom que conquistei através de apoiar as pessoas. Mas como eu não gosto de fazer nada sem me aprofundar no assunto, sem me especializar, afinal não basta ter conhecimento e experiência, era preciso saber como transmitir isso da melhor forma. Então, resolvi fazer um curso de Mentor e achei a Global, que de todos os possíveis fornecedores foi o que mais me atraiu, pelo propósito do Cláudio e pela metodologia diferenciada. E aí, o que começou como curso de Mentor, somente para eu adquirir ferramentas para usar em sessões de mentoria, se tornou um novo negócio entre os que já tenho. Aquele que quero mais me dedicar, pois é onde me sinto mais realizada. Depois da tripa, não quis parar e fiz mais uma Mentoria com o Cláudio. E aí fechou todos os conhecimentos que precisava, não só para me tornar uma mentora, mas sim criar uma empresa de Mentoria. Sem a Global, não teria escrito um livro, criado uma marca, adquirido novas competências, como, por exemplo, gravar uma Masterclass, isso mesmo. Eu mesma montei o cenário, fiz roteiro, editei vídeo, já estou produzindo meu primeiro curso online. E isso de alguém que nem Facebook tinha quando começou essa jornada. Aprendi muito sobre marketing digital e esse universo incrível. Mais do que uma certificação de mentoria, a Global expande nossas possibilidades, incentiva o empreendedorismo, faz a gente parte de uma família, de pessoas com o mesmo propósito.